Olá, você que está nos assistindo aqui na SPFC TV, estamos no ar com mais uma edição do Por Dentro de Cotia, edição número 5. Eu sou o Magno Nunes e junto com o Vinícius Ramalho vamos levar todas as informações sobre as categorias de base do tricolor. Vinícius Ramalho, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Magno Nunes, olá a você que acompanha a SPFC TV, quinta edição do Por Dentro de Cotia, esse programa que fala desde o Sub-11 até o Sub-20, passando por aspirantes, tudo sobre os meninos meio de cotia, certo? Vinícius Ramalho, seguinte, começo do nosso programa é quase um ritual. A gente sempre olha, vou até olhar aqui para a câmera do detalhe, e você que está assistindo a gente, primeiro lugar, se inscreva na SPFC TV, é muito importante. Clique no inscrever-se e depois na sinetinha. E aí o que você vai fazer? Você vai dar likes nessa nossa transmissão de hoje, nesse nosso programa de hoje, ok? E vai compartilhar com todo mundo. Você já compartilhou aí, Vinícius Ramalho? Ah, daqui a pouco eu farei isso, Magno Nunes. Muito bem, na hora que a gente vai passar nos gols, a gente vai compartilhando. E chegamos a 650 mil inscritos, um número muito relevante, torcida do São Paulo abraçando esse projeto da SPFC TV, muito legal, né? Muito bem, então se você não conheceu o Por Dentro de Cotia, está conhecendo agora, então é um programa rechado de informações sobre as categorias de base do tricolor. Ó, sempre que tem decisão eu fico meio nervoso, a gente fica um pouco nervoso, né? Ah, o clima fica diferente, né? E essa semana a gente vai ter uma decisão muito importante, e é o primeiro assunto do nosso programa de hoje. Sem dúvida. Copa do Brasil e Sub-20. Temos que falar sobre a Copa do Brasil, São Paulo que joga a decisão nos próximos dois sábados, o primeiro jogo fora de casa contra o Corinthians no sábado 10h45, o segundo jogo no outro sábado no estádio do Morumbi, certeza de casa cheia, a torcida apoiando o tricolor. E a gente vai repercutir um pouco, porque do último Por Dentro de Cotia para esse, a gente teve dois jogos, né, os jogos de semifinal. O primeiro jogo que aconteceu no estádio em Osasco, e o São Paulo fez 1x0, jogo complicado, jogo amarrado, você estava lá, e o São Paulo fez o gol mais para o fim do jogo, gol do zagueiro Rodrigo, numa cobrança de pênalti, pênalti sofrido pelo Danilo. E legal dizer, Magno, que tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, que a gente vai falar também, é a força do elenco, porque jogadores que vieram do banco de reservas fazendo a diferença, foi o caso do Danilo, no primeiro jogo, entrou, sofreu pênalti, o Rodrigo bateu, bateu com categoria, tirou o goleiro do adversário do Palmeiras, e o São Paulo foi com uma vantagem importante. Aí muita gente fala, ah, 1x0 só, uma vantagem que não é tão grande, né, mas é uma vantagem que para um jogo de semifinal foi muito importante, tanto que aí no segundo jogo que aconteceu em Itu, e nós estivemos lá, fomos até lá para acompanhar, o São Paulo conseguiu um bom resultado, saiu atrás, mas teve a tranquilidade para buscar um resultado e fazer o empate, esse importante resultado para a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil, Magno. Então, ó, antes da gente colocar os gols aqui, até o pessoal poder refrescar a memória, então, dois sábados, ok? Dia 26 e no outro sábado, dia 2 de junho, as finais. É aquela coisa, a gente está aqui na expectativa tão grande, que a gente fica pensando assim, pô, que tipo de variação de jogo, será que aquele jogador vai poder, vai conseguir desequilibrar? Isso que você falou, a força do elenco, todo jogador que entra, ele entra disposto a fazer o seu melhor e ajudar o São Paulo. Foi assim que aconteceram nas semifinais, e claro, a gente vai relembrar aqui os gols. Vamos pôr na tela, então? A produção vai colocar para a gente. Então, o primeiro gol, no jogo de Osasco, Vinícius Amaro. Está ali, ó, a bola enfiada para o Danilo, sofreu a penalidade e o legal, ele tinha acabado de entrar e antes do jogo tinha conversado com os familiares dele que estavam lá de fora e a gente falou, pô, será que hoje é dia do Danilo? Será que hoje ele vai conseguir? Você acha que hoje ele vai? Pô, muito legal. Primeira partida contra o Palmeiras e a gente vai ver aí a categoria do Rodrigo para fazer a cobrança. E todo mundo assim, será que o zagueirão vai comprar bem e tudo mais? E o legal foi a tranquilidade, o goleiro do adversário do Palmeiras tentou catimbar ali, ficou pulando para um lado e para o outro, ele teve a tranquilidade de deixar ele pular e foi ali lento, bateu com muita tranquilidade, só deslocou o goleiro do Palmeiras. Como a gente disse, uma vantagem importante aí, o gol do zagueiro Rodrigo no jogo de ida que aconteceu em Osasco. Exatamente, no jogo de volta, nós pegamos os nossos veículos, fomos até Itu e aí é aquela coisa, né? Mando do rival, é torcida, apenas torcida do Palmeiras e como é que será que o time ia se comportar com a pressão? O time acabou empatando em 1x1, a gente vai ver então o gol do Giovani. Mais uma vez, entrou o Giovani e o Danilo, conseguiram ali a falta em cima do Danilo, cruzamento na grande área e o Giovani ali num peixinho fantástico. O Igor Gomes, né, fez o cruzamento, a bola chegou ali no Giovani, que tinha acabado de entrar, né? Foi o primeiro toque dele na bola, ele já fez o gol e esse jogo, Magno, eu acho que o São Paulo sentiu um pouco a questão dos jogadores que estiveram na seleção brasileira sub-20 para fazer um período de preparação, visando o Sul-Americano no ano que vem. Eles ficaram uma semana em treinamentos e fizeram um jogo com outros profissionais do Corinthians um dia antes. Foram até Itu, ficaram à disposição e aí eu acho que teve uma questão de cansaço, principalmente porque alguns jogadores que são os mais rápidos ali, casos do Elinho, casos do Toró, você vê que no segundo tempo já estavam sentindo um pouco mais. Mas o lado bom é que na categoria de base tem um número maior de substituições. O técnico Orlando Ribeiro foi muito bem nesse sentido, fez as substituições e quem entrou acabou indo muito bem. Então o São Paulo está na final contra o Corinthians, como você disse, final que acontece nos próximos dois sábados às 10h45. E vale ressaltar o seguinte, a outra perna da semifinal, Corinthians e Botafogo, foi muito disputada. Então o nosso rival da final, o Corinthians, chega também muito forte para nos enfrentar. Mas é claro, nós viemos com a força de sermos bicampeões da competição e vamos levar isso também para dentro do gramado. Boa sorte então aos meninos do Sub-20. Eu olha, vou te falar, Vinícius Amaro, a cada momento que vai chegando mais perto do jogo, você vai ficando mais nervoso ainda. A expectativa vai aumentando, né? A expectativa, exatamente. Não, e como você disse, 2015, 2016, o São Paulo chegou na final e foi campeão. 2017 acabou eliminado já na segunda fase e agora chega mais uma vez com muita força. Então o Sub-20 do São Paulo muito forte nessa competição em busca do tricampeonato. Exatamente. Bom, então é isso, torcedor São Paulino. Expectativa grande para a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Corinthians. Dia 26 de maio e dia 2 de junho. Então as partidas. Boa sorte aos meninos que com certeza estão assistindo a gente. Sem dúvida. Meninos, ó, compartilha tudo mais, likes também, porque é legal, tá bom? Campeonato Paulista Sub-20, Vinícius Amaro. Campeonato Paulista Sub-20. São Paulo vem muito bem também. É claro que tem essa questão de, por estar jogando a Copa do Brasil, acaba jogando com um time alternativo. Mas da última edição do Por Dentro de Cotia até agora, foram alguns jogos aí. A gente vai falar um pouco. Três jogos. Um deles, o primeiro, foi contra o Grêmio Osasco, né? Fora de casa. O São Paulo fez 1x0 o gol do Gabriel Novaes. Mas aí o jogo do dia 19 aconteceu no CFA Laudo Natel, contra a transmissão da SPFC TV. 1x0 o gol do Giovanni de novo. Fez aquele na semifinal da Copa do Brasil e já está com moral. E foi um belo gol. A gente vai ver daqui a pouco, mas foi um belo gol. E vou falar um negócio, ó. A gente vai comentar mais precisamente, mas joguinhos encardidos. Encardidos. Os times vindo jogar fechado contra o São Paulo. São Paulo que está na frente. Então, os times acabam tendo essa questão de se defender um pouco mais. E o São Paulo vai vencendo, vai fazendo os três pontos. Aconteceu a mesma coisa nessa semana. Jogo contra o Mantiqueira, que aconteceu lá no Vale do Paraíba. 2x1 para o São Paulo. Nesse jogo do Mantiqueira, alguns jogadores do Sub-17 tiveram presentes lá. Foram os casos do Fasson, do Ed Carlos, do Paulinho, que foram titulares. Exatamente. O JP, o Vitinho e o Ricardo entraram durante a partida. O Paulinho, que a gente vai falar daqui a pouco, está muito bem no time Sub-17. Fez um dos gols. A gente vai fazer um recapitula aí em relação aos jogos, aos gols. Para todo mundo poder ver esses gols dos últimos três jogos do São Paulo no Campeonato Paulista. Começando então aqui com São Paulo e Grêmio-Osasco. No caso, Grêmio-Osasco e São Paulo. 1x0 para o Tricolor. Gol do Gabriel Novaes. A gente vai colocar na tela para você, torcedor São Paulino, poder acompanhar. Bola aí recuperada, o que é uma característica muito boa dos times do São Paulo no Sub-20, né, Vinícius? De todas as categorias de base, mas esse time do Sub-20 faz muito bem. Aí o passe para o Gabriel Novaes, aos 17 minutos do segundo tempo, fazer um gol. O Gabriel Novaes que vem com moral, né? Tinha feito dois gols no jogo anterior contra o Guarani, que a gente também transmitiu aqui na SPFC TV. E aí para esse jogo já foi com moral, fez mais um vitória importante nesse jogo que aconteceu, então, no dia 12 lá em Osasco. Certo? Exato. Na sequência, como a gente diz, transmitimos São Paulo e Nacional no Centro de Formação de Atletas lá do Natal, no estádio Marcelo Portugal. Gol veio. O São Paulo venceu por 1x0. Gol na tela para a gente também. Esse gol, inclusive, e a transmissão também está disponível na SPFC TV para você assistir a qualquer momento. O time do Nacional veio muito bem, Vinícius Amari, fechando certinho. A única falha foi aos 25 minutos do primeiro tempo. Teve esse bate-cabeça aí do zagueiro com o goleiro do Nacional. O Giovani acreditou na jogada, fez o toque ali 1x0. O São Paulo que teve o domínio do jogo, ficou mais com a bola. No segundo tempo, é claro que o Nacional, com essa vantagem pequena de 1x0 só, tentou se lançar o ataque. Mas o São Paulo meio que administrou o resultado, conseguiu mais uma boa vitória. O jogo que aconteceu. Tarde fria, né? Tarde meio complicada lá em Cotia. Chuva, vento. É, então, teve de tudo. Foi bem difícil, foi bem difícil. Mais uma vitória, mais do que importante para o tricolor. O pessoal, às vezes, até pensa assim, né, Vinícius Amari? Poxa, mas 1x0 contra o Nacional, jogo difícil contra o Guarani. É assim o Campeonato Paulista inteiro. É assim o Campeonato Paulista inteiro. Mostra como a gente acabou de falar, quando a gente destacou a Copa do Brasil, a força do elenco do São Paulo nas competições. E tem uma questão também, né? O fato desses times, quando jogam contra o São Paulo, que lidera o grupo, crescem, né? Vão para cima, porque é uma oportunidade de aparecer. O próprio Nacional é um time que não pontuou ainda na competição, mas que vem muito para o jogo com o São Paulo, veio muito bem, se mostrou muito bem. A gente até falou na nossa transmissão que, se tivesse jogado com a disposição nos outros jogos, talvez teria uma pontuação um pouco maior. Então, a gente percebe que, quando vem para jogar contra o São Paulo, é uma oportunidade de mostrar diante de um time que está muito bem no campeonato, né? Para a gente fechar, então, aqui esses gols, São Paulo e Mantiqueira. Gol do Lima e do Paulinho na tela, para a gente poder acompanhar a vitória do São Paulo por 2x1. Tem uma particularidade, a gente já falou, né? Muitos jogadores do Sub-17 utilizados, o São Paulo fazendo essa mescla aí, principalmente pensando em estar inteiro para a final da Copa do Brasil. Uma particularidade, os jogos, normalmente, do Sub-20 no Campeonato Paulista, eles acontecem de sábado à tarde. Certo. Por conta dos jogos da Copa do Brasil acontecerem nos próximos dois sábados, Esse jogo, que seria no próximo sábado, foi antecipado para quarta-feira, que já aconteceu, então, né? 2x1 para o São Paulo. E o jogo da outra semana, do outro sábado, que vai acontecer no CFA lá do Natel, foi antecipado para terça-feira contra a Portuguesa. Então, por isso, essas alterações aí, para não encavalar, para todo mundo poder jogar. E o São Paulo conseguir atender tanto o calendário da Copa do Brasil, quanto o calendário do Campeonato Paulista. E aquela coisa, né? Completamente compreensível, afinal, competições importantes, você precisa fazer uma adequação aí. Então, CBF, com a federação encontrar a melhor maneira de poder reajustar esses jogos para que o tricolor consiga permanecer, tanto na Copa do Brasil, quanto no Campeonato Paulista, com força, com o máximo de força que puder. Claro que o foco central aí é na final da Copa do Brasil. Sem dúvida. E para terminar, então, a questão do Campeonato Paulista, classificação, São Paulo é líder do Grupo 4, está invicto, são 19 pontos, 6 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. O São Paulo muito bem na competição. O segundo lugar é líder do Corinthians com 14 pontos. E o Guarani, que foi o adversário antes desses jogos que a gente mostrou, tem 11 pontos. Então, essa é a classificação do Campeonato Paulista Sub-20. E só para a gente, um adendo aqui, o Guarani, que a gente fez aquele jogo dificílimo, 2x1, 11 pontos. Imagina se tivesse ali, acontecido o empate, o Guarani estava mais lá na frente, disputando aí com o Corinthians mais ponto a ponto, segundo lugar, como a gente sempre ressalta e relembra. O Campeonato Paulista é muito difícil, todo mundo quer pontuar, afinal, quando chega nas fases mais agudas, isso faz a diferença. Certo, Vinícius Amado? Sem dúvida. Vamos à agenda, então, para a gente fechar aqui essa primeira parte do Sub-20. Agenda do Sub-20. Dia 26 de maio, ok? 10h45 da manhã, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Correto. Fechou? Certo. Ok. Dia 29 de maio, às 3 da tarde, Campeonato Paulista, São Paulo e Portuguesa em Cotia, lá no estádio Marcelo Portugal-Gover. Dá dica ou não? Fica ligado. Fique ligado. Aí, de repente, né? Descubra. De repente, esse jogo aí. Descubra. Programação da SPFC TV. Descubra. E dia 2, então, a volta às 10h45 pela Copa do Brasil, São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. É isso aí. Ok? Vamos falar de uma coisa muito legal que aconteceu aí com o atleta do nosso Sub-20, um atleta que se destaca, o Everson, jogador importante nessa campanha da Copa do Brasil, ele que, desde o Sub-17, brilhava ali no time do São Paulo, está agora no Sub-20. Certo. E tem uma história muito legal para a gente contar do Everson. O Everson e o Brenner, que já integra o elenco profissional, que também é um menino no meio de Cotia, eles foram chamados pela seleção brasileira para o período de treinamentos do time que vai para a Copa do Mundo. Daqui a pouco a Copa do Mundo está chegando. Então, esses garotos foram seis jogadores, além desses do São Paulo, alguns outros jogadores, foram seis jogadores que foram chamados para integrar esse período de treinos. É claro que alguns jogadores ainda estão naquele período de recuperação, de contusão e tudo mais. E aí, para ter dois times lá para começar, os treinos coletivos, o técnico Tite chamou alguns jogadores e o Everson e o Brenner foram selecionados. Então, Magno, Esses jogadores estão lá na Granja Comari e a gente tem um vídeo muito legal do Everson falando um pouco disso, dessa oportunidade de viver esse momento. A gente vai ver agora na tela. Quatro anos atrás, eu estava vendo eles jogando na TV, a Copa do Mundo 2014. Nunca imaginei que quatro anos depois eu poderia estar treinando lá dos meus ídolos e vou aprender muito com isso. Cada dia que eu estiver lá, eu vou me pear ao máximo para aproveitar essa oportunidade que Deus me deu. Pô, fiquei muito feliz, honrado, principalmente por poder ser lembrado e fazer parte um pouco desse grupo para poder ajudar, se Deus quiser, ganhar um título mundial. Muito bem, Vinícius Amaro. Quem quiser ver o vídeo completo, está aqui na SPFC TV, não perca tempo e assista. É isso aí. Não pode perder com um conteúdo muito legal desses meninos que estão aí com a preparação do time que vai para a Copa da Rússia. Olha só, aspirantes é o nosso assunto agora. É isso aí. A equipe comandada pelo Marcos Vizori. O time que estreia no dia 14 de junho diante do Bahia, fora de casa. O São Paulo, que ano passado fez uma boa campanha, chegou ali no mata-mata, acabou ficando no meio do caminho. Mas, dessa vez, entra forte. Está fazendo alguns amistosos. O primeiro deles aconteceu no dia 16 contra o Brasileis. O São Paulo, que venceu por 6x2. E aí, no dia 19, 4x1 para cima do Tolentino Esportes. A gente tem os gols, então, dessa vitória por 6x2 para cima do Brasileis. Vamos ver aí os gols. Aí, a bola na área, ela sobra ali. E o Lucas Cal fazendo o primeiro. Segundo gol, bola trabalhada pelo meio campo, abertura de bola pela direita. O cruzamento para trás, o chute. O goleirão defendeu. Gabriel Rodrigues ali, a fada de centroavante, né? Bem posicionado ali, esperando o rebote do goleiro. E já que o goleiro deu o rebote no primeiro, vamos tentar chutar de longe. Mais um rebote aí, o Thiaguinho, com tranquilidade para fazer o terceiro do tricolor. Exatamente. Temos aí agora o segundo tempo, roubada de bola, chute de fora da área. Rodrigo Nestor gosta de fazer gol de fora da área, né? E aí, uma aula de contra-ataque, né? Você vê ali a velocidade, a tranquilidade ali para fazer o breque, o toque para trás. E aí, a tranquilidade para finalizar sem chance para o goleiro Lima. Foi muito bem, né? Você falou, ó, Nestor, já que você fez de fora da área, eu vou mandar de fora da área também. E aí, o sexto gol do São Paulo. A bola trabalhada, zagueiro na marcação, abertura pela direita, o chute e o São Paulo fazendo mais um. Bom, então, foram esses dois jogos aí. São Paulo 6x2 no Brasíris e São Paulo 4x1 no Tolentino Esportes, certo? Reforçando então a estreia no dia 14 de junho, fora de casa, diante do Bahia. Boa sorte ao time Sub-23 do São Paulo. Bom, Vinícius Amalho, agora a gente vai falar sobre o Sub-17, equipe que é comandada pelo Rafael Paiva. Certo. A gente começa então esse bloco com o jogo treino, né? Que o time do São Paulo fez com a seleção brasileira juvenil. É, a gente falou na última edição do Por Dentro de Cotia, num período de preparação, tanto do Sub-15 quanto do Sub-17, que utilizariam as dependências do CFA lá do Natel para um período de preparação. E aí, alguns jogos treinos aconteceram entre as seleções e os times do São Paulo. O Sub-17, então, venceu por 3x1 a seleção brasileira. Vale lembrar que o São Paulo atuou com um time um pouco mais velho, jogadores nascidos em 2001, já que a seleção utiliza um time um pouco mais jovem aí, jogadores nascidos em 2002. Então, vamos ver. A gente tem imagens desse jogo, né? O Paulinho e o time foram muito bem. O Paulinho que está vivendo um momento, assim, que é impressionante, né? Impressionante, porque o Paulinho está tendo esse volume de gols, fazendo muitos gols. Está ali, então, o goleirão fez o pênalti. E aí, o Paulinho, com tranquilidade, só deslocou. Dois minutos do primeiro tempo, então, o Paulinho fazendo 1x0. O goleirão até que tentou, mas a bola foi morrer no fundo do gol. O goleirão para um lado, bola para o outro. Fica ligado que esse pênalti, você viu que ele bateu ali do lado esquerdo do goleiro, né? Sim. Então, fica ligado aí do que vai acontecer daqui a pouco. Bola no grande círculo, trabalhada pelo meio, enfiada no costado da defesa. É, meu amigo. Vitinho, né? Vitinho. Aos 11 minutos. Vitinho teve a tranquilidade ali de receber o lançamento, dominar e fuzilar na saída do goleiro. Está aí o segundo gol do São Paulo, então. Olha o lançamento, a enfiada. Você vê que é um time que... Aí também tem uma questão de um time que está mais treinado, né? Mais entrosado também. São Paulo está disputando o Campeonato Paulista, tem um entrosamento um pouco maior em relação à seleção que juntou os meninos ali para buscar justamente esse entrosamento. E aí a gente vai ver o lance que originou o terceiro gol. Teve um toque na mão do jogador da seleção brasileira. Aquele lá foi do lado esquerdo, né? Exato. Então fica de olho aí o que o Paulinho fez nessa cobrança aí. Aí do outro lado. Na bochecha da rede, como dizem os antigos. Bateu uma de um lado, a outra o goleiro falou, ah, acho que ele vai ali. Em 20 minutos, liquidou o jogo. São Paulo fez 3x1, então. Muito importante o Brasil que treinou pensando no sul-americano do ano que vem. Além do time juvenil, né? Comandado pelo técnico Guilherme Daladea. O infantil também, do treinador Paulo Vítor, esteve em Cotia. E claro que o São Paulo teve jogadores convocados nessas duas seleções. Certo, Magno Nunes? Exatamente. Como a gente já mostrou aqui, né? Sub-17 teve a participação do lateral esquerdo Gabriel e também do meio-campista Tales. Os dois atuaram contra o Tricolor. Tem VT sobre esse jogo, certo, Vinícius Amar? Certo. E a gente vai ver agora. Olha, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer o São Paulo pela abertura das portas, né? Para a gente poder trabalhar num centro de formação excelente. Eu já conheci aqui. Hoje nós fizemos já um jogo contra a equipe do São Paulo. Foi um jogo que para nós foi sensacional. para a nossa equipe, para a gente ver as dificuldades que a gente encontra jogando com uma equipe mais velha. E mais importante com isso, é a gente ter o auxílio dos treinadores, a troca de informação, a troca de experiência. Que isso venha somar para nós, profissionalmente, mas também para os nossos atletas. Então, para nós está sendo fantástico. Gostaria de agradecer ao São Paulo por essa abertura. para a gente nos receber tão bem como os meninos estão aqui. E agora terminar com um grande jogo como foi nessa manhã. Gostaria de agradecer ao São Paulo. A experiência é sempre nova e boa também, né? Está atuando no meio dele, sabemos que é uma geração muito boa. E serve de aprendizado. A gente trabalha bem na semana. E sabemos que esse é um jogo difícil. Um lugar que já estou bem adaptado, mas não deixo de me acomodar, porque é o São Paulo. que eu tenho que fazer meu papel bem dentro de campo para me manter aqui na seleção. Ah, bastante legal, né? Ainda mais a gente representando o nosso país. Uma experiência bastante boa. E a gente também se sentiu bastante acomodado. Ainda mais aqui no campo, porque a gente está bastante acostumado. A gente sabe o quanto a seleção joga num nível alto e a potencializar muito o nosso jogo. Então, a gente ficou muito feliz pelo jogo, pela performance dos nossos atletas. A gente sabe que esses meninos são a referência dentro da categoria. Então, para a nossa preparação para o Campeonato Paulista, a Copa BH, tenho certeza que vai deixar a gente mais competitivo, com nível de jogo melhor. Então, a gente ficou muito feliz e foi muito satisfatório para a gente. Muito bem, Vinícius Amália. Uma matéria muito bacana. Muito legal a matéria aí, então, dessa passagem da seleção brasileira. Agora, para os meninos que jogam no São Paulo e que estavam na seleção, deve ser uma sensação meio complicada. Porque o pessoal deve querer pegar ali, né? Mas... Os caras conhecem os caminhos. Mas é legal, né? Porque aí também é uma forma do técnico da seleção ver outros meninos do São Paulo. Acho que nesse sentido também é muito bom a passagem da seleção brasileira pelo CFL do Natal. Falando... Tem mais. Então, teve um outro jogo, né? Alguns dias depois, do Sub-16 do São Paulo contra o Sub-15 da seleção. Ok. Com outra vitória do São Paulo. Dessa vez foi 3x2. Os gols foram do Theo, do Pedrinho e teve um gol contra. O atacante Marquinhos, convocado pela seleção, ele é do São Paulo, esteve nesse jogo. Então, muito legal essa passagem aí do pessoal da seleção brasileira. Acho que é uma experiência muito legal, tanto para os meninos do São Paulo, para poderem mostrar para o técnico, e também para os meninos que foram convocados de estarem em um lugar com uma estrutura tão boa quanto o CFL do Natal, né, Marcos? Exatamente, exatamente. Saindo da seleção brasileira, falando agora de campeonato paulista, Vinícius Amalho. As duas últimas vitórias do São Paulo na competição aconteceram no dia 12 contra o Oeste, 2x0 para o Tricolor. Contra a missão da SPFC TV, certo? Exatamente. E no dia 19, Grêmio e Osasco, 1x0 para o São Paulo, 5x0. É isso aí, com gols do Morato, do Taylor, que fez dois, o Paulinho e o Danilinho. O Paulinho é vice-artilheiro da competição, tem 11 gols. A gente falou aí do Paulinho, vem muito bem. Nesse jogo contra o Oeste, ele teve uma indisposição, não jogou. Poderia até estar com mais gols, mas nesse jogo contra o Oeste, ele ficou de fora, porque teve uma indisposição. Então, muito legal aí o Paulinho, que é o vice-artilheiro. E a gente tem os gols, então, vamos ver os gols? Vamos lá, na tela para a gente, produção. Está aí a bola no alto, de cabeça, Morato aos 9 minutos do primeiro tempo, fazendo o primeiro gol. Morato, zagueirão, né? Alto, você vê que ali se posiciona, já vê onde a bola vem ali, faz o cabeceio, tira do goleiro. Zagueiro dos artilheiros na base de São Paulo, né, Magno? Mas, jogo que aconteceu em Osasco, mais uma jogada que vem de origem do escanteio, cruzamento na grande área. A defesa tentou afastar, sobrou para o Taylor, que aos 18 minutos faz mais. Você vê, né? Às vezes reclama do campo pesado, a bola pingou justamente na questão do campo pesado. E a bola ficou ali, boa para ele chegar batendo. Aí, ó. Você vê que a bola vem alta ali, talvez ela pingaria, ficando um pouco mais difícil o domínio, mas ela acabou morrendo ali. E como o Taylor bate forte na bola, né? Foi bem. Quem acompanha as nossas transmissões já viu que essa é uma característica muito legal do Taylor, que pode ser usada em momentos aí em que o time encontra aí defesas super fechadas. Mais uma jogada. Já no segundo tempo, né? Exatamente. O Taylor mais uma vez de fora. Mais uma vez o chute de fora, fez o corte ali, teve a tranquilidade para bater de direita. Você vê que jogada ali, ó, o jogador chegou para tentar travar, mas ele olha, faz o corte, puxa para a direita, que é a boa. Já bate cruzado. Belo gol do Taylor, né? Não deu para o goleirão. A defesa ali reclamou. Meu Deus, deixou o cara livre de novo e tudo mais. Sergou os 19, então, do segundo tempo. Aí um contra-ataque. Bola lançada em profundidade, a falha da zaga. Aí o goleirão chegou atrasado, né? Teve que fazer o pênalti. Aí foi ele, né? Com aquela tranquilidade. É impressionante como o Paulinho desloca o goleiro, né? Tem uma tranquilidade para bater pênalti. A gente viu ali naquele amistoso contra a seleção brasileira, ele batendo cada um de um lado. Mas é um cara que consegue ver a leitura do que o goleiro vai fazer, né? A tranquilidade para poder bater e esperar o que o goleiro vai definir e fazer a definição. Então, o São Paulo, que vem muito bem no Campeonato Paulista, é líder do Grupo 6 com 19 pontos. São sete jogos, seis vitórias, um empate, 39 gols, pró. É bom para você? É muito gol. Aí o narrador perde a voz, né? Aí fica complicado. Segundo lugar é do Esportivo Brasil, que tem 13. E o terceiro lugar é do Oeste, que tem 12. Você tem agenda aí, Magno? Vamos à agenda. Atenção, porque é o começo do retorno. É isso aí. Ok? Então, vamos lá. Dia 26, às 11 da manhã, sabadão, o São Paulo vai jogar contra o Ituano, em Cotia. Ituano, que é o único time que o São Paulo não ganhou no primeiro turno. Foi 3x3 na estreia. Exatamente. Dia 31 de maio, às 11 da manhã, contra o Primavera, em Indaiatuba. Correto. Partida fora de casa. E dia 9 de junho, às 11 da manhã, São Paulo e Desportivo Brasil, em Cotia. É isso aí. Ok? Agenda finalizada? Finalizada. Muito bem. Vamos falar também da Paulista Cup, que o Tricolone enfrentou o AD Guarulhos, na manhã de quinta-feira, o jogo que aconteceu em Cotia, e venceu por 1x0. O gol foi feito pelo Cachoeira. Foi a terceira vitória do Tricolone na competição. Antes tinha tido um triunfo de 6x0 para cima do Taboão e 2x1 sobre o Primavera de Indaiatuba. A próxima partida acontece só no dia 15 de junho, contra o Palmeiras, na casa do rival. Exatamente. Agenda completa. Jogos passados, gols também. Informações do Sub-17 para você que está acompanhando o Por Dentro de Cotia. Bom, Vinícius, o amarelo agora o foco é o time Sub-15, equipe que é comandado pelo Menta. A gente vai repercutir as partidas do Paulistão. Sub-15 que vai muito bem também no Campeonato Paulista. A gente teve dois jogos entre o último Por Dentro de Cotia e esse. E eu vou começar então naquela câmera ali falando do jogo que aconteceu no dia 12. O São Paulo venceu o Oeste por 5x1. Três gols do Tales, um do Gustavo e um do Marquinhos. No último final de semana, no dia 19, jogo fora de casa que aconteceu em Osasco. 4x1 para cima do Grêmio e Osasco. Dois gols do Palmberg, um do Tales e um do Kaique. O São Paulo está muito bem na competição e a gente tem esses gols então do último confronto contra o Grêmio e Osasco. Vamos ver na tela, Magno? Vamos lá. Na tela para você então. Choveu um pouquinho. Um pouquinho de chuva, né? Foi aquele dilúvio que caiu no último sábado logo pela manhã, né? Exatamente. A bola sobrou ali na grande área. O Tricolor fazendo então uns 9 minutos da primeira etapa com o Palmberg. O legal é, Vinícius, amalhar a atenção que os jogadores têm, principalmente quando o zagueiro falha ou quando a bola sobra. Está todo mundo muito ligado. Muito ligado. E agora a gente entendeu porque o campo estava pesado no jogo do Sub-17, né? Exatamente. Está aí a chuva. Mas ele tem a tranquilidade de dar uma cavadinha ali, porque se ele bate rasteiro com o campo molhado desse jeito, de repente a bola nem chega no gol, né? A chuva deu uma cessada, mas o campo estava bem encharcado ainda. E o Tricolor fazendo o segundo gol numa jogada bem construída. Agora você vê, né? A característica do time. Como você falou, um time que é ligado, se adapta às condições do gramado ali. Mas é um time que gosta de jogar com a bola no chão. Você vê que no começo da jogada teve o toque de bola. O jogador do Grêmio Osasco tentou ali a roubada. O jogador de São Paulo ligado fez a roubada mais uma vez. E aí o gol do Thales para aumentar a vantagem do São Paulo. Bola aberta pela esquerda. O cruzamento na grande área. Passou por todo mundo, mas não passou do Palmberg, que no primeiro minuto do segundo tempo faz mais um. Está aí no detalhe a bola aberta. O zagueiro tentou cortar ali dentro da grande área. Não deu certo. Na marca penal. Teve um desvio ali que matou o goleiro, né? Mas o chute forte, difícil do jogador até ter a reação de tirar o corpo. E aí a gente já vai ver o quarto gol do São Paulo. Mais uma vez a jogada que começou ali construída no meio campo. A abertura de bola pela esquerda. O cruzamento, ninguém subiu. Aí o Kaique subiu. Mandou lá para dentro aos 11 minutos do segundo tempo. Cabeceio sem chance. Muita comemoração aí dos meninos. É legal quanto mais novo você vai vendo aí. É bem legal ver esses meninos vibrando. Todo esse São Paulinismo, essa vontade de vestir a nossa camisa. Isso é muito legal. Então o São Paulo que vai muito bem no Campeonato Sub-15. É o líder do Grupo 6 com 19 pontos. São sete jogos, seis vitórias e um empate. 29 gols pró. O segundo é o Grêmio Osasco, que foi o adversário. Por isso a vitória fica até mais importante, né? O Grêmio Osasco com 15. E em terceiro lugar o Desportivo Brasil com 14 pontos. Tem agenda do Sub-15 aí? Atenção. Returno no Sub-15. Dia 26, às 9 da manhã. 26 de maio, às 9 da manhã. São Paulo e Ituano em Cotia. Ituano também, que o São Paulo é o único jogo que não venceram o primeiro turno. Foi 0x0 na estreia do Campeonato Paulista. No dia 31 de maio, às 9 da manhã, contra o Primavera em Indaiatuba. E no dia 9 de junho, às 9 da manhã, São Paulo e Desportivo Brasil vão medir forças no estádio Marcelo Portugal Gouveia, lá em Cotia. É isso aí. Ok? Vamos aproveitar, vamos agora falar dos meninos mais novos ainda. Mais novos? Deve ser mais um pouquinho. Vamos para o Sub-13 e para o Sub-11. Ok. Então a gente tem o Sub-13 e o Sub-11, que nessa rodada inicial do Campeonato Paulista, os dois times foram comandados pelo Hamilton Ramos. São os times mais jovens, aquela molecada mais nova ainda. E eles enfrentaram o Grêmio e Osasco também, outra particularidade, rodada dupla. Certo. Sempre aos domingos, o Sub-11 joga às 9 da manhã e o Sub-13 joga às 10 e meia. Então nessa rodada de estreia, o São Paulo, no Sub-11, fez 9x0 para cima do Grêmio e Osasco. Os gols foram do Pedrinho Ferreira, que fez três gols. Muito bem. O João Paulo, o Cauã, o Tete, o Pedro Bezerra, o El e o Nicolas fizeram os outros gols. Então 9x0, bela estreia. Começou bem. Exatamente. E o Grêmio e Osasco, a gente não está querendo muito ver as categorias de base de São Paulo. É muito gol, rapaz. É, então. Foi tudo contra o Grêmio e Osasco, tudo no mesmo final de semana. O Sub-13 venceu por 4x0, ok? Foram dois gols do Paulinho, um gol do Caio e um gol do Rafinha. Paulinho é nome de artilheiro na base do Tricolor? Será que tem alguma coisa assim? Tomara que seja, né? Tomara. Tomara que seja. Então, e o time do Sub-11 e Sub-13, então, voltam a jogar no próximo final de semana, no próximo domingo, jogos que acontecem no Nicolau Alayon contra o Nacional. Então, reforçando, às 11 da manhã, aliás, às 9 da manhã tem o Sub-11 e às 10 e meia o Sub-13, segunda rodada do Campeonato Paulista. Começaram bem, esperamos que continuem assim, né? Deixa eu falar um negócio. Falamos de Sub-20, falamos dos aspirantes, falamos do Sub-17, falamos do Sub-15, do Sub-13 e do Sub-11. Onde que você vai encontrar essas informações? Só no Por Dentro de Cotia. Só no Por Dentro de Cotia. O programa mais completo sobre a base. E essa é só a quinta edição, vai melhorar cada vez mais, cada vez com mais informações, cada vez com mais matérias. É legal que o pessoal participa, manda aquela sugestão para a gente. Exato, deixa seu comentário. De coisas que podem entrar nesse Por Dentro de Cotia. Legal que todo mundo fica sabendo sobre a base. Então, vamos naquela corrente, porque esse final de semana tem decisão. E quando tem decisão dos meninos made in Cotia, a gente fica naquela expectativa. Com certeza. Porque esses meninos aí são sempre muito fortes. Vamos aumentar o número de taças lá em Cotia. É o São Paulo do futuro, né? É isso aí. Então, esse final de semana tem decisão. Copa do Brasil Sub-20. Então, fique ligado que a gente, fique ligado nas redes sociais de São Paulo. Com certeza vai ter aquele acompanhamento para você saber tudo sobre esses dois jogos. E fique ligado na próxima edição do Por Dentro de Cotia. Quem sabe a gente volta aí para falar de mais título aqui na base tricolor. Filiz Ramalho, obrigado pela sua participação. Até a próxima edição. Valeu, até a próxima. Saudações, tricolores, a você que acompanha a SPFC TV. Olha só, você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Não esqueça, claro, de compartilhar o nosso vídeo e deixar o seu like. Deixe também nos comentários aí a sua sugestão. A gente se vê numa próxima edição do Por Dentro de Cotia. Um abraço e até lá. Um abraço e até a próxima.